Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A partir do dia 1º de outubro, a Prefeitura de Itapes funcionará em novo horário. Conforme a administração municipal, a medida visa geração de economia e contenção de despesas. O novo horário de expediente e atendimento será das 9 horas da manhã até as 15 horas. A alteração vale para todas as secretarias municipais e órgãos do município, com exceção do Hospital Nossa Senhora do Carmo, que funciona há 24 horas, bem como o Abrigo Municipal e também o CRAS da Secretaria de Assistência Social. Duas mulheres foram presas em flagrante na manhã desta quinta-feira, pelos crimes de receptação dolosa e assalto na cidade de Vacaria, no dia 10 de agosto. A Polícia Civil de Camacuã, com apoio da Delegacia de Vacaria, prendeu as acusadas nas ruas Ana Gonçalves Meirelles, no bairro Bom Sucesso, e na Vila Aurora, em Camacuã. Seis policiais civis de Vacaria e seis policiais civis de Camacuã cumpriram quatro mandatos de busca e apreensão na manhã de hoje. E cotistas do PIS-PASEP tem até amanhã, 28 de setembro, para sacar o benefício fora dos critérios previstos em lei. É o caso dos trabalhadores com menos de 60 anos. De acordo com o último balanço do Ministério de Planejamento, há 4,5 milhões de pessoas nessa faixa etária que ainda não retiraram os recursos. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.